Leonia Lemus, que é a fundadora de MIRTA-ZF, a iniciativa da inovação que utiliza o iPhone fresco que se agricultor local Cira, produz os equipamentos avançados que se transformam em fila-fale, que é o iPhone Detox. Atau consumo iPhone Detox se kahur hobi, no ne saifalihane sambé Detox e be eficaz, hodihasai toksing hu si ising larang, no ne isim belesimufali vitamina, no minerais hu si iPhone Sirane, no hasai imunidade emanian. O que é o seu avançado? O que é o seu avançado? O seu avançado é alimentar e alimentar consulta de supréstor, onde existe no negócio de DietFruits Detox. O que acontece? O seu avançado prestói o iPhone local Cira, que é o nosso avançado. Assozições, não deixam o seu avançado. O problema é o seu avançado da agricultura. Saúde, porque nós moramos com a mentalidade, moramos com cardiovasculares, tensão, rins, moramos com a causa de matar a barra, então não é problema ainda. A parte do selo, problemas do selo, mas é a agricultura. A agricultura não é muito bom, mas a gente utiliza menos de vez. Quando a gente sente que não é muito bom, então se a gente está em mercado, tem que ter um valor, preço, ouçam. Então, quando a gente tem problema, a gente tem a combinação de negocio, inovação. Quando inovativo, Quando a gente tem problema, 00, 00, 01. em 20. Então se a gente vai ver quando a gente vai... Se a gente vai ver a detox, vinte e offre, quando ela vai para o mercado, a gente vai produzir as marinas, a gente vai ver a o respeito da dor. Então se você não vai ver a detox, a detox é só que tem que nos a gente vai ver. Então se a você já vai ver a detox, a gente vai consumir, então há toxinas que você não vai ver esse. O mais-朗le do caso é detox. Você tem que atingir toxinas que você pode fazer, Então, nós precisamos de vitaminais e minerais para a F1. Então, nós precisamos de imunidade, pH, e energia. Então, nós precisamos de precisar. Quando nós precisamos de energia, nós podemos consumir a F1 mais ou menos de 9. Mas, na realidade, nós precisamos de consumir a F1. Então, nós precisamos de inovação para a F1 lokal. Então, nós precisamos de atendimento como serviço, nós precisamos de diagnóstico. Então, nós precisamos de produtos, a gente precisa de clientes, a gente precisa de donos ou dados de nutrientes para a gente. Por exemplo, nós serviço de cárça. Então, nós precisamos de utiliza produto, de serviço seja de R1 lokal Raya de 5, ou de dentro da área, a gente utiliza a gente com a computadora, a telefone, e a serviço. Então, durante isso, a gente tem problema, a gente tem que identificar a gente que é a drastica. Então, na verdade, quando a pessoa pode consumir, a gente pode consumir em pacoteiro. A pacoteiro é a semana primeira, a gente pode consumir em segunda ou sábado. A gente pode descansar, a gente pode continuar com a gente de detox. A gente pode consumir em pacoteiro de rua. Então, por exemplo, se a gente busca serviço, a gente usa o deso de detox, a gente usa o Amy quanto'll, a gente utiliza o paramarati de whateiro de quieta, ela pode reproduzir o tratamento de affectação. Em meio de 10 minutos, vamos colocarphon là. Se a gente for umaoulda, a gente게 saúde. A causa de uma infância, se você ficar com 10 minutos, você já pode tolerar. Então, vitamina que ou minerais são sempre uma raça, todos os nossos caras a necessidade, esse organismo precisa. Aí existe o nariz, essa febre, essa febre, essa febre, essa febre, isso tem que utilizar. Mas não é por isso que isso se faz o nariz e ela vai recuperar. O teknêmero todo, o andar de energia passa a ficar mais. Então esse acido vai com a leitura de S.A.G. A gente completa energia para a gente. A gente precisa de uma comida que vem para comer, mas o problema é que a gente precisa de uma comida. A comida local precisa de derog, de ananas, de cenoura, de pepino. O que a gente precisa de uma comida de uma comida de estrobei, a gente precisa de uma comida de raios, mas a gente precisa de uma comida de timor. que não se coloca. Uma das plantas da plantas é que não se colheve para o estacionamento. Então, se encargar nesses o wichtigo a produsão eNI akan se tornando para a planta a produção, então, se o que você fosse ficar reto, pode cobrar a planta da agrodura, e a 40% de plantas da planta é o restaurante da planta. Mas isso está muito bom para as plantas. Então, se você puder usou que eu fosse mais necessário a planta da planta da agrodura. A partir de uma coisa que eu掛ia porque Eu sou a primeira coisa que eu conheço para estudar o Brasil, e a gente tem que dizer que nós somos um trabalho de um trabalho. Então, o que é 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 o que é? Então, nós estamos em parte de treinamento em distrito, e nós temos um problema. Nós temos que ser um serviço para a gente, para a gente, para a gente, para a gente. Então, nós estamos em uma hora, então, nós estamos em um energia de um trabalho de um trabalho. Então, isso é um motivo que nós somos jovens e que o nosso negócio é inovação e inovação. Criar o nosso trabalho para criar um produto que é muito orgulhoso e criar um produto que é muito bom. Então, o nosso motivo é que nós somos muito bons e que o nosso serviço é muito bom para criar um serviço que é muito bom. Nós somos agricultores e os suppliers. Para ver a essa planta, você pode usar uma máquina de baseir. Preparer, você pode usar uma máquina de baseir. Quando você pode usar uma máquina de baseir em dois 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 dois. Eles devem ter parte da máquina de hidratering. Em vez de usar o treino também, o treino é o treino, E aí a gente vai preparar a treinamento, depois a gente vai fazer a mesinha de hidratura. Então a mesinha vai utilizar a marinha de 24 horas. Então, 12 horas de coragem, a gente vai ter a 12 horas de tempo, a temperatura de 75 derajat celsius. Quando a gente vai ter a maté, a gente vai ter que fazer a fila-filas. A gente vai ter a mistura de a fuma, a gente vai ter a 12 horas de fila-filas. Quando a gente tem que ter completo 24 horas. Então, 24 horas na hora, a gente vai fazer a manutenção, depois a gente vai fazer o packaging. O packaging é só, a gente vai misturar. Quando a gente mistura a gente, ela vai jogar. Então, essa gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver, a gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver. Então, precisa ver com a ver. Enquanto isso é o fogo. Então, algumas vezes, mais também, colocar um derrubato, e, como já, nós somos consumos ou geros de plataforma. Quando a gente pode colocar, normalmente, a gente pode colocar também sul de forma. Quando a gente trabalha com a agricultura, também a gente pode colocar sol, a gente pode colocar, a gente pode colocar uma pequena coisa de água, depois pegar uma coisa de pachinha, depois pegar uma coisa de próxinha, depois desistirismo de mercado. Aqui nós somos produtos em todo o rua. Hoje já, vamos fazer serviço dentro da Inglaterra, Nós estamos com os estudos de alimentação e estudamos muito, e para todos os serviços com os serviços de rádio, nós estamos com os hospitais as produsões de embalagens. Nós estamos com os benefícios de produtos de saúde do grupo, então quando nós temos que o banco do grupo no agente, então todos os familiares estão com a experiência com um trabalho, e possamos melhorar o trabalho para vocês, Assim, porque há 1% da natureza, que dá parauela e니u, que buscam a servir alho de vida, com o serviço de trabalho, o trabalho de trabalho, com todo mundo, com a casa, e com o trabalho em desenvolvimento, em que você está fazendo tudo bem, e aí só se vê que há muita coisa e viver uma natureza. Então, até 1% de vida, não é possível. Os expérios são se produzem de ENF... com o IPH2DETOX, com os expérios de local IPH2, com os expérios de $1. se agricultor local Cira e o município Aileu, no Balcau. E a moça é fãs o Cira Aileu, o porcento Ruanulo. Eu produzo primeiro, o produto, eu tenho treinamento, eu tenho treinamento, eu tenho promoção. Então, eu investo em promoção, eu tenho treinamento, eu vou fazer uma testa dele. Então, se eu tenho treinamento, eu tenho inscrição aqui, eu tenho treinamento, e eu fiz isso. Então, eu tenho treinamento, eu tenho treinamento, eu tenho treinamento, a polícia do FDT e o Ministério de Defesa. De novo, eu tenho treinamento, eu tenho treinamento da cliente, então, o feedback da Cira tem de agora, é muito importante, e é tudo que eu tenho que fazer, se tornou a produtora do mercado de água. O que está você quer explicar a eficácia a eficácia do produto? Eu Godz Ballum, eu tenho treinamento, A gente tem um toque de rins, um toque de rins e de rins, e eles têm um toque naturalmente. Mas também, eles têm um toque de rins e de rins e de rins. Então, o problema é que eles têm um toque natural detox. Natural detox é um toque de detox. Então, eles têm um toque de rins e de rins e de rins. A gente tem um toque de rins e rins,ırım de rins moros, ieren e rins tem um toque natural problemas, tem um toque de macum e de rins e os examens. Então, eles têm um toque natural de x esta stone que, eles têm um totally comodidade dos trabalhos realigados. Então, quanto a pacepel vai passar em um teoria sem tomar um toque natural. Mas o toma de rins, inf spoiler às min الدere, que nós temos um 8,5 milhões e gravidas. Então, nós temos uma à 10 mil adeus de rins 4000 imunizados, e aí tem um toque geral de rins e Rins e Rins moros em cestuHe, Asamurat, colesterol, então a gente ajuda a curá-los. A parte da parte é a gente tem energia. A gente tem serviço todo demais, a gente tem remuner, a gente tem que sentir isso em casa. A gente tem isso em casa toda. A gente tem testemunha que o cliente sempre não vai utilizar assim para o produto. Então a gente ajuda, se a gente tem toxinas, a gente tem rins, a gente tem lank, a gente tem que usar isso. Se a gente não mora, a gente tem que utilizar o pacote rua. Se a gente tem que usar o pacote rua, Agora vamos lá, essa gente tem que usar o Mackbot, ou se há com muita gente, a gente tem que usar o transporte. Então, é isso, o pacote aqui, a gente tem que usar o bairro, a gente tem que usar o distrito, para o serviço, ao turco, ao alarelo, o de jim, a gente tem que usar o bairro, então a gente tem que usar o serviço na área, em que usar o produto, Então, a pessoa pode utilizar a pacote na semana. Domingo, descansar e sentir que isso pode ter vantagens de saúde. Semana primeiro, descansar. Semana que a segunda, descansar. Semana que a terceira, utilizamos a pacote. Seu dia, se a moras, se a moras, se a moras, se a moras, se a moras. Se a moras, se a moras, tensão, colesterol, nesse colesterol de 3.4 altura, a gente tem que utilizar a semana toda a primeira. A gente tem que utilizar a rotina. A semana primeiro, semana segunda e na terceira, a gente tem que usar a rotina, depois o segundo, e a gente fica. Semana primeiro, semana segunda, semana terceira. A gente é diferente da moras. Leónia tem conhecimento que a gente tem que estudar, e que a gente tem que viver saudável, e que a gente tem que viver de consumo. A gente tem que viver de saúde, e a gente tem que viver de saúde em Inglaterra. Não consegue servir de hospital Balloon, Oxford, inclui hotel Balloon. Nós somos no dar team leader no chef de cozinha, e a Old Bank Hotel, inclui a nossa fashion model, e a London. Além de nele, Leónia nos aproveita tempo, que a gente tem formação OOEN, e a área saúdina, com a nutrición. Eu estou em Inglaterra, que eu estou em Inglaterra, e eu estou em curso de Sena. Eu estou em Oxford, e eu estou em Londres. Eu estou em Bruxon University. Eu estou em Vinhart edici-06. Eu estou em Ricação, que nós estamos trabalhando com o reconnecto aos livros de agricultura. Então, o mercado é uma coisa que você pode fazer, que você pode fazer isso e você pode fazer isso. Então, você tem o serviço de agricultura. Então, você tem o tempo que você tem que fazer informação. Você pode usar a química, a naturalidade, você pode usar a água ou a água ou a água ou a água ou a água. Então, você tem que fazer o mercado. Isso é difícil de transportar. Então, se o plano de transporte, se transmitir a água para o mar, se dificulta a água. Primeiro, o agro-agricultura é o serviço. Se o agro-agricultura é o serviço, então, dificulta a água para produzir. Quando a água é leve, a água é leve, a água é leve, a água é leve, e a água é leve. Antes de ter uma água é leve, em dezembro, o agro-agricultura é o serviço part-time para o programa de balão, e é o INDPE, e o INDPE. O agro-agricultura é o produto detox, que é distribuído e o desistir, e também é dificuldade que o agro-agricultura local impacta o cicerca sanitária no confinamento obrigatório na pandemia COVID-19. Per plano, o agro-agricultura normal, Leónia se produz barak, que é distribuído no município Balong, mas antes de ter interesse para o produto detox. Cara, comissão pode fazer fazer uma coisa que sí… Slim Zina. Mas antes, o agrod Earn Tam 41 da casa sollte лич Dia deuxième tamanho stear. Tão o agro-agricultura que é uma pessoa mais size potential com 2 milhões de reais no serviço, leancer elemente com 3 part o condição. A gente tem que nos acordar e que a gente não está vencendo, então a gente tem que fazer a gente. Se inscreva no nosso canal e ative na tona de liderança o nosso. Então, desde queirmamos um grande nome em FETA Timor, os altos jovens, nós temos que fazer nos comentários. A gente tem que saber o que é um risco, mas não tem que ser risco a nossa vida mais positiva. mas que a gente não tem que ir embora, mas que a gente não tem que ir embora. Legenda Adriana Zanotto